Olá, sou a professora Joyce Magalhães, coordenadora da Clínica Escola de Odontologia aqui da Uniateneu e nós inauguramos recentemente nosso espaço, nosso complexo de atendimento para os pacientes e para o público externo aqui da nossa instituição. Nós poderíamos atender tanto os pacientes que são colaboradores na nossa instituição, alunos como o público externo e toda a comunidade circunvizinha que vai ser beneficiada pelos nossos atendimentos, principalmente a comunidade que carece de mais assistência bucal. Por isso, a nossa clínica é muito importante para o desenvolvimento e formação profissional dos nossos alunos. Vai ser uma oportunidade desses alunos se desenvolverem, interagindo diretamente com esses pacientes de forma segura e humanizada, proporcionando o melhor na formação dos nossos profissionais. E aí Olá, eu sou a professora Joyce Magalhães, coordenadora da Clínica Escola de Odontologia. Olá, eu sou a professora Manuela Figueiredo, coordenadora do curso de odontologia da Uniateneu. É com imenso prazer que eu estou aqui apresentando para vocês o nosso espaço de práticas clínicas da odontologia do nosso curso. Os alunos aqui terão a possibilidade de executar o que normalmente eles aprendem no pré-clínico e nas aulas teóricas. Estamos aqui atendendo no período da noite e próximo semestre no início da manhã também, manhã e noite. E estaremos também ofertando para a comunidade o atendimento geral. Estaremos aqui abertos ao público e a todos da comunidade no nosso entorno para o atendimento. Entre em contato conosco e venha conhecer um pouco da nossa odontologia. Contamos com vocês. Obrigada. Música